Salve, salve galera, é Eric aqui, bem, tô falando aqui direto da minha live, né, então se você não me acompanha Vou deixar o link aí na descrição pra vocês, twitch.tv.com.br, estamos sempre ao vivo aí na parte da manhã Beleza? Fazendo live na Twitch, comentando jogos que estão rolando aí no cenário Principalmente lá na Coreia e na China, então é só colar sempre lá Mas hoje o papo vai ser, não só envolvendo Coreia e China, né, a gente vai falar sobre O Loozinho no mundo aí, no geral, a gente teve 132 campeões sendo utilizados na última semana Se você pegar todas as ligas, beleza? Foi uma informação aí, né, que cara, difícil ler o nick dele, né, o Bindy, beleza? Que é um dos donos lá do gol.gg, um site de estatísticas, ele soltou ali Foram 132 campeões escolhidos e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, né Então assim, cara, a primeira coisa que é legal a gente falar é que o Looz hoje, né, tá aqui até na matéria aqui que o Porto soltou Tem 155 personagens, então apenas 23 campeões não foram escolhidos, tá? Cara, na minha opinião, e até falando sobre isso, a gente ter chegado nesse ponto é muito legal Porque há dois anos atrás, dois anos não, se pegar três, quatro anos atrás, era impossível isso, tá? E falo assim, super tranquilamente, quando o Looz tinha 120 campeões, a gente não tinha 80 campeões sendo utilizados no competitivo, né? A gente tinha 70, 60 no máximo e pegando assim o cenário, todas as ligas e tal E agora a gente tá com 150 campeões e 132 foram utilizados, sabe? Então assim, é muito massa a gente ver isso, né? Isso, na minha opinião, vai muito sobre várias mudanças que a gente teve no Looz nos últimos anos, né? Essas mudanças começaram em 2018, se eu não me engano, quando a Riot Games, ela resolveu fazer com que a botlane, né? Com que a botlane também ficasse mais viável para magos, né? Quem não vai se esquecer? Quem não se lembra daquela época, né? Teve muita polêmica, teve o vídeo do Doublelift A polêmica na época era o quê? Alguns jogadores ficavam especializados em jogar de AD Carry E do nada o meta mudava completamente E esses caras tinham que jogar de magos e por aí vai E muitos jogadores não gostavam de jogar de magos, não conseguiam se adaptar A gente teve o Reckless indo para o banco A gente teve o Uzi, se eu não me engano, dando uma pausa nessa época também A gente teve o PBO indo para o banco da CNB O Brucer, o Raquinho, o pessoal lá, eles revezando, né? A gente teve aquele autofil da CNB Muita coisa aconteceu naquela época E o LoL foi se adaptando cada vez mais A gente foi entrando num ecossistema onde vários campeões e várias roles diferentes Eles ficaram viáveis, né? Em várias... como é que eu posso falar? Não várias roles, né? Mas várias funções do jogo ficaram viáveis em roles diferentes, né? Então, olha só que coisa legal Se a gente pegar aqui no top A gente teve, né? Pessoas jogando com tanques, né? Que foi realmente esses Bruisers Foram os mais utilizados no top Como o Sete e Renekton A gente teve também outros Bruisers aparecendo, né? Tipo o Naha, Lee Sin, o Kong A gente teve assassinos, né? Como a Kali aparecendo A gente teve atiradores como o Lucian A gente teve esses duelistas como a própria Fiora aparecendo O Jax também aparecendo A gente teve alguns magos aparecendo no top Como é o caso do Ryze também Que é um mage de control Uns suportes aparecendo no top Como é o caso da Lulu Beleza? Tanques aparecendo como é o caso do Sion Do Gragas Tank Do Orn Do Malphite Então, tipo assim Só da gente ter visto agora A top lane A gente teve campeões De várias funções diferentes no jogo Vocês entenderam isso? Isso era algo que não tinha tanto antigamente, né? Antigamente o top lane Ele jogava ou de Bruiser Ou de tanque Era isso O mid lane Ele jogava ou de assassino Ou de maguinho Era muito assim Quem não se lembra, né? Era muito essa pegada Era ou assassino Ou de maguinho Era sempre assim, sacou? Na bot lane Era sempre atirador Então se você pegar hoje na bot lane A gente tem atiradores Que ainda é em sua grande maioria A gente tem Karma Aparecendo Beleza? A gente tem Ziggs Aparecendo A gente tem O Heimerdinger Aparecendo O Serafine A gente tem O Swain Aqui aparecendo também Até Viego no bot teve Teve Lee Sin Aparecendo junto com o Senna Então assim Muita coisa Aparecendo Tipo assim Muita Muita versatilidade mesmo O mais legal é que A role Que teve mais mudanças E mais versatilidade Foi realmente o mid Eu acho que O mid hoje É a role mais coringa Do LoL A gente já consegue ver isso Tranquilamente É a role Que tem de longe A maior A maior discrepância De quantidade De campeões Cara Olha só Os campeões Que apareceram no mid Deixa eu pegar alguns Que apareceram algumas vezes Pra gente ter noção Zerath Apareceu na Coreia Que eu lembro desse jogo Kiana Lissandra Que tá assumida Aparecendo Pantheon mid Yasuo O Kled Do Doombie Aqui também Sendo contado ali Katarina Olha só Katarina Foi utilizada Mordecais E Garen mid Teve um Garen mid Que se eu não me engano Foi pra responder Renekton Kalista Então tipo Cara Olha só A quantidade de campeões Que a gente teve no mid E isso era realmente Algo que a gente não tinha Há muito tempo atrás E assim Até uma opinião minha Eu gosto muito do estado Que tá o League of Legends Hoje Isso é muito legal Eu acho que isso torna O jogo muito saudável Pra gente Como espectador Assistir o cenário competitivo Já teve momentos Que você Cara Já teve época Que você conseguia Adivinhar o draft Todo Sem saber Quais times Estavam jogando Só vendo os piques Você sabia Que a Tais junglers Tá forte Então beleza Você vai pegar Nidalee Eu vou pegar o Graves Era nessa pegada Quem não se lembra Ou então beleza Se um cara pegou o Lee Sin O outro pega o Lee Sin Se esse pegou o Lee Sin Esse vai pegar o Lee Sin Ou esse pegou o Hexai Esse vai pegar o Lee Sin Ou o Lee Sin A gente já teve momentos Do jogo Que era muito assim Sabe Que era muito Sei lá Jungle jogava só Com 4 campeões Os AD carries Era só Zaya Contra Kai'Sa Todo jogo A gente já teve Vários momentos Que o LoL Foi muito assim E nesse momento atual Isso pra mim Representa muita coisa Eu acho que isso Tá muito legal Eu acho que isso Tá muito legal mesmo Então assim Mas pra concluir o vídeo Eu fico muito feliz Eu quero até saber A opinião de vocês O que vocês acham disso Se o jogo realmente Tá numa situação legal também Se você preferia Outros metas E tudo Eu igual falei Cara Eu particularmente Gosto muito disso E outra coisa Que a gente tem que acrescentar Também É a evolução Da maioria dos jogadores Profissionais Nos últimos anos Eu acho que São vários jogadores Profissionais Que tiveram que sair Muito da caixinha deles E evoluírem Pra ter uma champion pool Onde ele vai se diversificar E fazer funções diferentes Os jogadores Que se deram bem Estão fazendo isso Eles estão sendo Cada vez mais valorizados Inclusive jogadores Que podem trocar de rotas Eles na minha opinião São cada vez mais valorizados Também Tem alguns jogadores Que eles realmente Ainda não conseguem Tantos Tem alguns midlaners Que você vai ver Sempre o cara Jogando de Oriana Sempre com aqueles maguinhos Ali Enquanto se você pegar Alguns jogadores Os melhores do mundo Assim cara Eles estão sempre aparecendo Com campeões diferentes Você pega o scout Da EDG Por exemplo Que a EDG Tá jogando muito Cara Se a gente olhar O scout Ele jogou com vários campeões Jogou de Akali Jogou de Lissin Jogou de Sete Jogou de Renekton Jogou de Azir Jogou de Zoe Tá ligado? O scout vai ter jogado Vários campeões Assim Então É muito É muito É muito legal A gente ver isso Esses jogadores Que são mais versáteis Que podem jogar Com maior quantidade De campeões Eles estão sendo Cada vez mais valorizados Também E de novo É uma coisa Que a gente não tinha Antigamente Há 5, 6 anos atrás A gente tinha alguns jogadores Que eles tinham Uma champion pool De 4, 5 campeões E tava tudo bem Isso funcionava O jogador Às vezes ele era campeão mundial Jogando com 4, 5 campeões Sem Sem mexer muito ali Sem mudar muito A situação ali Ele pegava só entre 4, 5 campeões Às vezes quando ele era O target de ban Ele trazia um sexto campeão Que ele jogava Mas na maioria das vezes Era sempre Naquela pool ali Agora não A gente já tem jogadores Que eles podem trazer 10, 12, 13 campeões Diferentes ali E isso tá sendo Cada vez mais valorizado Isso também Na minha opinião Como a gente tá chegando Já no 11º ano De League of Legends Tem jogadores profissionais Que estão jogando Em alto nível Há 5, 6 anos Se elas pegam Um rookie da vida O rookie tá jogando Em alto nível Desde 2014 O Faker tá jogando Em alto nível Desde 2003, 2014 Ele e o rookie São jogadores antigos O Perkz tá há muito tempo Jogando em alto nível A gente tem vários jogadores Que estão há muito E muito tempo Jogando em alto nível E esses caras Já passaram por Vários metas diferentes Tiveram que jogar Com vários campeões diferentes Então É muito legal A gente vendo isso E sei lá Esse vídeo é mais Sobre isso mesmo Eu quero saber A opinião de vocês Então comenta aí Se você concorda Comigo O quão bom É isso Pro ecossistema Do jogo Se o League of Flare Está realmente Sendo cada vez Um jogo mais versátil Cada vez mais A gente pode ter Surpresas no draft Cada vez mais A gente pode ter Uma coisa Tipo Sei lá O suporte Vai lá e lança Um Tarik Agora do nada Ou o suporte Lança uma Pop Como a gente tá vendo ali Um Pike Beleza Ou o Adekeri Ele resolve Lançar Um Wukong Com a Sena Ou o Adekeri Resolve lançar Sei lá Alguma coisa Meio doida Eu acho muito legal Isso Eu lembro que Naquela época De 2018 A gente tinha Vlad no bot Tinha vários Pics Mordecaiser Bot Quem não se lembra Então É umas coisas Meio malucas Aparecendo aí E eu gosto Do jogo assim Eu lembro que Teve um The International Estou estendendo Bastante o vídeo Foi mal Mas tinha que lembrar Disso também Teve um The International Que é aquele campeonato De Dota 2 Que a gente teve Uma parada assim Eram sei lá 100 campeões Dota 2 E 80 90 Tinham sido utilizados Enquanto que No Mundial de LoL Eram 120 campeões Na época E sei lá Só 70 Foram utilizados Tinha uma discrepância Muito grande E o pessoal Comparava isso Falando como que No Dota A versatilidade Era muito maior Que no LoL E etc Não sei se isso É um comparativo Que a Riot Teve Mas eu sinto Que a gente está Chegando nisso Teve muitas mudanças Que a Riot Fez focada nisso Mudanças na botlane Mudanças na jungle Principalmente Para alguns junglers AP Começarem a aparecer mais A gente teve Aquela Morgana Aparecendo Inclusive teve Morgana A gente teve Morgana aparecendo E Rumble Aparecendo bastante A gente está vendo A Riot fazendo Várias mudanças Em certos campeões Para que eles apareçam Na jungle também E eu particularmente Igual eu falei Gosto bastante disso Então é isso rapaziada Comenta aí O que você acha Da situação Se você gosta desse meta atual Dessa maneira As vezes você não pode gostar Porque tem alguns campeões Que estão sendo muito picados Que você não curte assistir Mas o que você acha Do meta atual No geral Se você gosta também Se você está junto comigo Nessa De que isso é realmente Muito Eita O chat ficou na frente Aqui de alguns pics Perdão Passei o vídeo todo Sem vocês verem Os adquares mais picados Se vocês estão comigo Nessa opinião De que tipo Cara Isso é muito saudável Para o jogo em si Um grande abraço Para todo mundo Então valeu E Falou Tchau 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 Tchau